Olá meus amigos, uma ótima tarde, terça-feira no Brada, tempinho, chuvinha programada, mas ainda não veio, né? Só um chubisqueirinho pra dar aquele soninho na gente, pedindo um café com pão e na verdade só tomar uma cerveja. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, mas é presente, quem aqui está presente. Boa tarde a todos aí, estamos sempre juntos e vamos que vamos. Hoje nós estamos com um convidado especial, o Silvio, Silvio Adriano da Silva. Pra quem não conhece, pelo nome é o irmão da vereadora Lauriane, né, da Londra, Lauriane da Silva. Ele é policial penitenciário, é isso? É, sou agente de segurança penitenciário. Agente de segurança penitenciário. Hoje em dia, porque a nossa mudou muito, né? Eu sempre conheci como policial penitenciário. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro Paulo. É uma alegria, uma honra, né? Estar aqui com vocês e, assim, participando desse podcast aí. Como eu disse, vim aqui como um observador e um fã do trabalho de vocês, de tudo que vocês divulgam, de tudo que vocês criam, né? E esse novo projeto de vocês aí também, né? Do podcast, muito bacana. Parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns pra vocês, por tudo que vocês vêm debatendo aí, né? Aliás, não é debatendo, mas sim conversando, né? Conversando. Conversando, né? Mais uma conversa de amigos, né? Do que propriamente um debate sobre qualquer assunto, né? Que acaba, assim, criando, entre aspas, digamos, um debate realmente, né? Mais saudável. Isso que é bacana. Só a questão que você falou de agente penitenciário, policial penal, né? Então, essa é uma bandeira que já vem de um certo tempo aí, né? Essa luta e a gente conseguiu, a categoria conseguiu, a nível federal, por lei, essa transformação, né? Em polícia penal que precisa ser regulamentada aqui no estado de São Paulo, que a gente tá ansioso aí pra essa vinda, né? Realmente, essa transformação da função do cargo de agente de segurança penitenciário para o policial penal mesmo, né? Aí ficaria um teto salarial, Silvio? Só pra gente entender. Ficaria um piso, desculpe, um piso? Assim, na... Nacional? É, na verdade, na verdade, a busca é por essa equiparação realmente, né? Mas a gente não sabe como que vai ficar isso verdadeiramente, né? Então, tudo depende... Ou seja, a categoria já foi reconhecida, né? Ah, perfeito. Já foi reconhecida como policial penal, né? A categoria policial. Já existe a nomenclatura do nome. Isso, já existe. Mas ficou para o estado, cada estado, criar a sua lei própria, né? E o seu direcionamento e atribuições dentro daquilo que rege a lei federal. Cada estado vai cuidar dos seus detalhes, das suas... Isso, isso. Alguns estados já saíram à frente, né? Já estão trabalhando, já foram, já criaram suas leis. Não vou saber dizer agora exatamente quais são, mas o grande, o anseio nosso, né? Paulistas aí, e até mesmo porque a gente tem a maior população carcerária do país, né? Nossa senhora. E posso dizer para você, o melhor sistema prisional também, né? Então, defendendo um pouquinho o nosso lado... E é a maior realidade, né? E é a realidade, né? É a realidade. O governo está organizando algo para mandar... É, na realidade está esperando, né? Do governo que se mande isso aí para debate, enfim, né? Por enquanto, não há nada certo ainda, né? E sim só aquilo que a gente escuta, né? Ah, vai ter... Está para chegar na Sebreia, vai para a comissão, para análise. E por enquanto, agora vem essa questão política, esse período político aí todo, né? O foco já é outro, né? Olha que maravilha, né? O cara já chegou mandando bem, né? Ó... Entendo, entendo. Eu vou abrir uma, tomar uma talagada, porque qualquer fã, eu acho que é o nosso primeiro fã, Pedro Paulo. Vamos comemorar, vamos comemorar. Sílvio, mais uma vez é um prazer enorme te receber aqui. E voltando aí nesse assunto ainda dos presídios de São Paulo, nessa ação que vocês têm na profissão de vocês, né? O Estado de São Paulo agora, ele vai tirar a obrigação da PM de acompanhar o transporte de presos, né? A escolta. A escolta, né? A escolta policial. Isso é bom, porque vai contratar mais pessoas também para o sistema, né? É, na realidade, assim, o cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária, né? Que foi criado lá 20 anos atrás, já idealizava isso aí, né? Porque o lugar da polícia militar, da polícia, é estar na rua. É atendendo. Até porque a gente tem um baixo número de policiais atendendo as cidades, né? Sim, sim. Então, é assim, a função da polícia civil é aquela questão de investigar e tal e tudo mais, assim que ela for provocada a isso, né? A polícia militar, a função dela é a prevenção, o combate diretamente, proteger o cidadão. O agente penitenciário fazer a parte de cumprimento, né? Lá dentro, na parte da carceragem, fazer a parte do cumprimento da lei. Aquilo que foi determinado pelo judiciário, a pessoa que foi presa, ela foi condenada, ou então ela está esperando o julgamento, no caso, no centro de detenção provisória. Então, é seguir o regimento interno do sistema prisional, mas a lei de execuções penais. Essa é a verdadeira função nossa. Os agentes de escota e vigilância penitenciária, pra quê? Justamente pra fazer a segurança de todo o perímetro da área de segurança. Sim, enquanto ele está em transporte. Isso, e também para o transporte. A primeira inserção dos ARPs foi nas muralhas, que antes eram feitas também pela polícia militar. Com isso, já liberou boa parte desse contingente para os seus batalhões, estacamentos, enfim, para a rua. Mas essa questão de escolta ainda ficou por conta da polícia militar. Em São Paulo, já é diferente. Na capital, ali na capital, na grande São Paulo, isso já vem sendo feito, há um certo tempo, pelos AVPs, né? Uma unidade específica, com treinamento específico, justamente pra fazer essa movimentação de presos. A escota de presos, a apresentação dele em fórum, transportagem de marcas, hospitais, uma unidade e outra. Segundo o governador, agora, nos últimos dias, informou que isso vem para o interior também. Que já era um projeto antigo, só que não tinha sido colocado em prática, né? O Rodrigo Garcia agora quer colocar isso. Isso, isso, né? Na realidade, ele vai estar fazendo aquilo que foi verdadeiramente a criação, né? A criação do cargo, né? Mas, voltando à pergunta, isso vai ser bom, vai ser ruim, né? Eu vejo isso como positivo. Positivo por quê? Vamos ter mais segurança, né? Vejo como positivo por quê? É mais de preso. Existe a possibilidade, né? De novos concursos, até mesmo porque o Estado tem concursos aí que já fazia um bom tempo que não estava chamando. Houve um chamamento agora, na semana que passou e tal, né? De pessoas de concursos remanescentes que já estavam à beira de expirar o tempo do concurso. Então, já houve essa facilitação, né? Esse projeto novo, isso vai ser muito bom, né? Porque a polícia fazendo o serviço dela, do combate, da prevenção e tal, e os agentes de escoltas, né? Que são nossos parceiros de profissão e ali dentro da mesma secretaria, né? Os companheiros nossos de trabalho do dia a dia, já vão estar mais focados nessa questão mesmo. Da qual verdadeiramente foi criada a função deles. Não ficar somente na muralha hoje, no interior, como está sendo. Então, eu vejo isso, eu vejo, é isso que vai ser positivo, sim. É pra todo, vejo isso não só como agente penitenciário, né? Não como membro da secretaria, né? Como funcionário, servidor público. Mas eu vejo isso como cidadão, né? Porque eu quero mais segurança na rua. Quem não quer, né? Quero mais segurança na rua. Ela é a mesma coisa, que nem Itaí, apesar de ser pequeno, né? Enfrenta vários problemas, né? E o contingente, a gente sabe que o contingente policial é pequeno, né? Não é que não dá conta, mas quase que não dá conta, né? Tanto é que eles estão tendo aí visitas de polícias de Avaré, Arrocan e outras polícias especializadas pra vir fazer uma assistência quase que constante em Itaí, né? Itaí sempre foi, teve problema de crimes, né? Em si, né? Tem uma fama não merecida. Tem uma fama não merecida. Isso é um fato, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que tem, como qualquer cidade tem, como qualquer local tem, qualquer bairro, né? Qualquer situação tem. Mas isso já também já acaba contribuindo pra solução de um pequeno problema também, né? Que já volta também mais policiais pra rua, com mais tempo do efetivo na rua, né? Se bem que nós estamos aqui até por conta, né? Da existência do vereador Coutinho e da própria Laureano, né? Tentando essa atividade delegada também, que vai contribuir também, né, Silvio? Sim, sim. A atividade delegada é muito importante, porque o que que acontece? Você vai ter aquele profissional, né, do Estado, prestando serviço naquilo que seria a sua hora de folga, né? Uma chance de ganhar um trocar mais também e contribuir. Isso, é uma chance dele ser remunerado por aquele trabalho, né? E contribuir com a população. E contribuir com a população, com a segurança da população, né? Porque você vai ter ele mais tempo pra isso, né? Fazendo a segurança do seu município, né? Seja aqui, Itaí, né? Que é o caso em específico que nós estamos falando, né? Mas em qualquer lugar. Porque a atividade delegada já é um projeto da capital. Outras cidades já têm cidades de maior porte e sempre tiveram isso aí. Então, isso eu acho que foi muito positivo, né? A propositura da lei delegada, né? Esse convênio com o executivo, enfim. Quantos policiais trabalharam na atividade delegada em Itaí? Não sei. Saiu, tipo, no próprio projeto saiu, né? Quantos? Não sei dizer o nome, mas saiu lá sim. Um, dois. Não, eu tenho que observar isso. Mas saiu lá, tipo, polícia civil pode trabalhar tantos, tantos horários e tal. Dependendo da patente e como a militar também, né? É uma coisa que tem que ser averiguada. Mas todos os dois estão liberados. Em quais locais? Onde destinar o poder público. Não, a atividade delegada não é assim. Pelo que eu estou sabendo é, né? Aqui, assim, tipo, é na Feira da Lua, ambientes de festa, alguma coisa assim. Mas eles têm um limite de horas, né? Têm limites de horas para ser trabalhado, né? E os locais a ser definidos. Pelo que eu vi, o projeto já me fugiu da cabeça que eu não tenho a memória fotográfica que eu sempre tenho. Então, eu não vou poder te falar nesse exato momento. Essa é a fama. Mas, assim, eu acho que é positivo, né? Sem dúvida. Eu acho que é positivo. Eu acho que qualquer coisa que venha a acontecer com a segurança, né? Sim, sim, eu acho que é positivo, né? Essa é a questão, né? Mas o Pedro Paulo levantou uma observação muito importante, né? Quanto serão? Como serão? Aonde estarão atuando, né? Então, porque... Só vai dar resultado se a população estiver vendo, né? Sim, sim, sim. Mas é essa... Não adianta nada eles estarem... Não que vai acontecer isso dentro da escola. Não, não, não. Até porque... Como tem policiais civis e policiais militares, os policiais civis normalmente irão de jaleco, né? Sim, sim, sim. Mas a população tem que estar vendo. Sim. Se ela não vê... Principalmente a população criminosa, né? Não, a população, população mesmo. A população, sim. Porque a tendência, população, população... A pessoa do bem, a pessoa do bem, quando ela pega... Ela passa a confiar, ela passa a conversar, ela frequenta com mais tranquilidade, né? Sim, sim. Aqueles ambientes, né? Mas essa é a intenção, né? Da polícia delegada, né? Sim. Não pode ficar protegendo o gabinete do prefeito, por exemplo. Não faz sentido. Não, não, não vai. Nem vai, né? Até porque... O gabinete do presidente da Câmara... Não, mas não vai. Não vai porque esse leite é protegido, né? É protegido. Por Deus. Por Deus. Por Deus. Dizem, dizem, dizem. Conversa com ele. Mas é assim... Tem que estar nos lugares que realmente, né? Precisa, precise coibir. Essa festa, por exemplo, de Santo Antônio, né? A festa do nosso padroeiro, né? Que vai ter aí centenas ou quase que milhares de pessoas nas ruas, né? São barracas que vêm de fora, gente. Não criticando, não... Já, como é que é? Está condenando ninguém, né? Mas é o povo daqui mesmo. Vai ter um amontoado de pessoas, né? Seria interessante ter esse pessoal, né? Como seria interessante ter a vigilância sanitária de jaleco, né? Para coibir... Conselho tutelar. Conselho tutelar de jaleco, né? Sim. Fiscais. Fiscais. Da prefeitura. Da prefeitura. Atividade delegada, né? O policial civil, o policial militar. Para coibir qualquer tipo de coisa, né? Ou seja, o crime em si, a violência em si. E até para cobrar do pessoal que está ali uma prevenção também contra a Covid, né? E a gente, a nossa cidade ontem, a gente chegou a 150, quase, né? E olha que nem o Padre Armão Barraca ainda. Ah, já amou, já amou. Então, a gente... Seria interessante tudo isso, né? Para a nossa festa. Bom, vamos fazer uma pergunta aqui para vocês dois aí. O Silvio é inteligente. Nós dois somos medianos, né? Você é mediano. Eu sou super mediano. Veja bem, veja bem. Tem a atividade delegada, é uma atividade que o Estado, o Estado aceita a transferência da segurança pública que lhe cabe, o Estado, para o município, que é representado pela prefeitura. Aí vão estar lá os policiais militares. Duvido que sejam mais de dois, mas eu espero que sejam dois. Sim, sim. Sejam dois. Sim. E eles só trabalham no expediente. Dificilmente, na atividade delegada, acontecerá das seis da tarde às seis da manhã. Eu não sei, eu não sei qual que é, eu não sei se há uma especificação de horário. Não há. Porque é o seguinte, é... Não, eles não trabalham, eles trabalham no expediente da prefeitura. O expediente da prefeitura é das oito e meia, é isso? Não, das sete, né? Não, das oito e meia, expediente da prefeitura. Sim. Às cinco da tarde. Tá, mas... É o horário deles. Eles não podem passar esse horário, é delegado. Não é plantão. Isso eu não sei, eu não sei te informar. Não, eu tô perguntando. É por isso que eu já disse que eu sou subinteligente. Veja bem, mas é assim, sábado e domingo eles não trabalham na atividade delegada. Mas não é na hora de folga que eles vão... Não, na atividade delegada é expediente da prefeitura. É, no caso, na hora de folga deles, que ele vai... Mas dentro do expediente da prefeitura. Isso, que... Essa é uma questão bem levantada também, né? Obviamente, né? Vindo do Pedro Paulo, obviamente que seria, né? Mas que eu acredito, né? Também não vou saber dizer isso aí, mas eu acredito que seja, sim, nessa questão mesmo de expediente, né? Isso. Mas pra isso que entra aquela questão que você falou agora há pouco, Luiz, de não ter a memória fotográfica, né? De como que foi o projeto de lei, como que ele foi aprovado. As diretrizes disso aí. É, porque se foi aprovado no projeto, né? Sim. Pode exercer um... Claro. As diretrizes do trabalho, né? Isso. Assim como foi questionado, aonde eles irão trabalhar, né? Sim. A gente espera que eles estejam trabalhando nas áreas que... Externas, né? Externas. E que requeram, assim, uma maior segurança, né? Uma maior vigilância. Porque se você veja bem, no dia a dia, no dia a dia, aqui em Itaí, que a gente conhece a nossa cidade, que nem a palma da mão, uma atividade delegada, né? Um trabalho extra de um policial militar ou um policial civil, serviria para, tipo, feira da lua, né? Um evento, alguma coisa que você precisasse de mostrar que você está presente. Porque durante o dia, a cidade é mais morta do que o Van Damme, que aquele filme deu lá, né? Então, de novo, quando você acha que acontecem os crimes de furto? Não, não... Não, não. Responda. Não, eu não sei, eu não sei. Não escape da resposta. Eu não sei, pelo fato, porque eu, graças a Deus, nunca fui furtado nem roubado. Mas, assim, eu acho que, né, serviria para esses tipos de serviços. A Feira da Lua está fora da atividade delegada. É sexta-feira à noite? Então, é isso que eu estou falando. Assim, eu penso que se você vai ter uma atividade delegada para ficar das oito da manhã às cinco da tarde na rua em Itaí, não precisa. Que é a pergunta que eu estou fazendo para os dois. Então, mas é o que eu estou falando. Ó, Silvio. O Silvio está pensando. Não quero alipogar esse cara, irmão. Você vê o que ele está pensando? Mas eu penso assim. É a minha simples opinião. Se for para esse horário, não precisa de uma atividade delegada. Você tem lá o contingente policial que anda para a rua o dia todo, né? Por exemplo, Luizinho, outra pergunta. Ou seja, eu já vi que vocês estão me enganando. Vocês estão me engrupindo. Não, não. É você que está querendo... Vai ter a GM. Não, não sei. Guarda municipal. Não, não sei se vai ter. É inevitável. Não, não, mas não sei. Um trabalho bacana. Mas não foi aprovado. Ainda não. Do vereador Poupinho, da Lauriane, do pessoal aí. E o prefeito que eu escuto muito a Deus. Eu acho que Deus falou que tem os anjos que fazem guarda aqui. Ele falou, se no céu tem, né? Vamos aceitar a ideia dos vereadores sérios. Eu vou fazer uma pergunta. Que vão andar de carro. Eu vou fazer por cima uma pergunta. Não de carrão. Uma pergunta antes que você termine a sua. como é que você sabe que tem anjos no céu? Porque Deus conversa comigo. Não. Deus conversa comigo. Não é só com o Zé Ramírez. Mas voltando. Eu não converso. Deus é sério. Vai, continua. Viu? Desculpa a piada. Viu? A guarda municipal. Então, Deus é sério. Todo dia eu estava conversando com Deus. Eu falei assim, dá um pouco aí. Tocou o telefone aqui. Alô, Zé. Tudo bem? Fiquei chateado. Tá vendo? Não é ele. Largou eu para trás. Não é eu voltando. Vai ter a guarda municipal aqui. É a expectativa de todos, né? E se tiver atividade delegada, ela se cumprimenta. Sim, sim. Mas a atividade delegada não expedia de dar para a prefeitura. Então, mas é isso que eu estou... Porque se pagar fora disso, a lei federal não aceita. É. E daí? Não, 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 não. A guarda municipal aqui. É o que eu tentei fazer aqui. Esse cara ficou cinco minutos pensando. Não, não. É assim. Eu concordo com o ponto de vista do seu, Pedro Paulo. E tenho certeza que o Luiz também. Que, na realidade, é isso que ele está tentando dizer. Mas você fez um questionamento. Claro. Você fez um questionamento. E você fez uma ponderação nisso. Ah, mas a cidade é morta e tal. Entre aspas, né? Dizendo durante o dia. Mas nesse momento que nós estamos aqui conversando, será que aqui dentro do município de Itaí não está havendo algum tipo de delito em algum lugar? Eu concordo com você. Será que não está tendo um comércio... Por menor que seja, né? Por menor que seja. Um comércio ilegal, um pequeno furto, uma pequena receptação... Uma biqueira, uma biqueira. Alguma coisa assim. Será que não está tendo? Explicando que biqueira é ligada ao tráfico. Ah, tá. Você quer a biquinha. Não, mas assim. Concordo plenamente com você. Pode estar acontecendo e está acontecendo. Sim. Então, mas aí a atividade delegada... É importantíssimo. É importantíssimo. Mas viu? Sim. Mas se essa atividade delegada, como é que ela vai trabalhar? Ela vai ter condições, ferramentas para estar visitando esses locais? Ou não? Ou ela vai ficar num ponto que permita que o contingente da Polícia Militar visite outros? Como é que funciona? Atividade delegada é policial. Então. Não é escolta. Eu sei. É isso que eu estou falando. Não é guarda de festa. É isso que eu estou querendo dizer, meu querido. É uma atividade policial. Policial. Mas que nem se perguntou. Uma feira da libra, você contrata uma chave de segurança. Não, não sei. Ela não é segurança. Não, é assim. Que nem ele falou. Está acontecendo um crime agora. Está. Pode estar. Isso aí que está. A gente sabe. Por mínimo que seja, está. Sim. Né? Mas a atividade delegada, ela está com condições de prever isso, de ver isso, de fiscalizar isso ou aí como é que faz? Como é que funciona? Ou a Polícia Militar funciona e ela funciona em outro lugar? Sem veículos em algum lugar nenhum, né? Então. Eu torço que eles tenham uma boa convivência com o pilotão da Polícia Militar, que eles tenham uma boa convivência com a guarnição, o nome que se deu, o escambau da Polícia Civil, né? Que o delegado é um vereador, né? Aliás, o delegado foi nomeado ontem como vereador, o Rotele, né? Líder da bancada do MDB na Câmara Municipal. Legal, legal. É por causa do mais de cinco minutos, né? É. Que ele pode falar. É, pode ir, não mais agora na política. Ele tem trocentos e meios dias lá na Câmara e ele só falou uma vez e elogiou o Velino. Mas não é isso. Não é estruturismo. Você é maldoso. Eu nem sei por que eu puxei essa cena. Eu também não sei, mas tudo bem. Não, mas assim, né? Você veja bem. Eu estava com raciocínio aqui. Um pedreiro, né? Um pedreiro está com uma obra, né? Ele precisa de ajudante, certo? Sim. Ele leva ajudante para a obra, certo? O ajudante sabe o que vai ter que fazer. Mas chega lá, não tem carrinho de mão, não tem a pá, não tem a areia, não tem pé. Vai fazer o quê? Opa, boa é a questão. Porque vai ser... Aquele policial vai exercer atividade, delegado. Vai só colocar o jalé que fica andando para a rua? Vai ficar onde? Onde vai se estabelecer em frente à escola? Na praça? Durante o dia? Vai ter comunicação segura. É necessário? Então, mas aí que está. É por isso que eu disse a respeito das diretrizes, né? Sim. Ou seja, a lei... O nosso país, a grande verdade é a seguinte, né? O nosso país tem leis maravilhosas. Copiadas no mundo. Isso, excelentes. Em todos os âmbitos. Seja na esfera, né? Todas as esferas. Seja municipal, estadual, federal. O problema é que fazem outro para derrubar ela, né? Ou então não há uma fiscalização. Não há o cumprimento. Não há o cumprimento da lei. Não há o cumprimento e tal, tudo mais, né? E a... Eu não sou bacharel em Direito, não sou formado em Direito, mas até onde eu sei, é assim que a lei não socorre os que dormem, né? Sim, sim. Não socorre os que dormem. E o problema nosso, brasileiro, é que a gente tem muitos direitos, né? Tem muitos deveres, mas tem muitos direitos também. E a gente não conhece. Ainda mais no mundo de hoje, com essa mimimi, aí tem mais direitos do que deveres, né? É. Porque qualquer coisa que eu falar de você, eu sou processado, eu tenho que pagar... Mas não é exceto. Não, não, eu sei, mas eu só estou complementando. Não, 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 sim. Então, assim, mas aí que tá, a lei não socorre os que dormem, né? Se você, se eu conheço um pouco mais da lei, né? E você tomou uma atitude que fere a lei contra a minha pessoa ou contra qualquer... A comunidade em si. A comunidade em si, eu vou correr atrás dos direitos. Mas essa aqui é a questão, né? A gente não conhece todo o direito que a gente tem e a gente, às vezes, não quer correr atrás... Exercer o nosso direito. Exercer o nosso direito e conhecer os direitos. Mas aí, voltando, a lei foi criada, tem que ter uma programação, tem que ter todo um estudo, né? Com certeza, quem tá... levantou essa bandeira. O autor da lei. Os autores, o autor, os autores da lei. Aqueles que votaram em favor disso aqui... Deve ter feito um estudo, né? Que votaram a favor disso aí, da lei em si e tal, tudo mais. Estão preocupados e também conhecem um pouco do nosso município, né? E vão saber ajudar agora a criar as diretrizes necessárias dentro da lei federal, que é maior, né? Que vai nortear tudo isso aí, pra que se faça um trabalho bem feito e nas localidades que precisa ser bem feita. E dar condições também para aqueles que estarão desenvolvendo essa atividade. Porque é muito bem pensada e muito bem falada a comparação que você fez, né? Do pedreiro. Porque não adianta nada. Não tem nada a ver a coisa, mas... Sim, 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 sim. Mas foi uma analogia bacana, né? Porque não adianta nada. Você... Ou então você contratar... Eu quero fazer uma construção... Isso, né? E daí, ou então você me contrata pra carpir a horta que você tem no seu quintal, mas não me fornece a ferramenta, né? E eu não tenho a ferramenta. Resultado, né? Não vai sair nada, né? Não vai sair nada, ou então nós vamos ter que encontrar... Uma solução. Uma solução, né? Enfim, ou você contrata um outro profissional que tenha a enxada, né? Ou então você vai falar pra ele assim, não, faz o seguinte, você vai arrancar matinho por matinho com a mão, né? Mas só fazendo essa brincadeira aí, no caso, né? Mas o interessante é isso, né? O interessante é que a lei exista e que aqueles que detêm aí a função, né? A prerrogativa, a função, que forem eleitos pra isso e tal e tudo mais. E não só esses, né? A população, em primeiro lugar. Que a população também tem que estar fiscalizando. A população tem que estar cobrando isso aí, né? Esse é o mais importante, né? É o que falta, é o que falta. A participação popular. Sim, independente, porque não adianta nada, Luiz. Por exemplo, eu eleger você pra ser um vereador, um prefeito, enfim, seja lá um deputado, né? Qual for a função do forno, né? Mas eu também tenho que acompanhar seu trabalho. Eu tenho que, sabe, conversar com você. É o que sempre discutimos aqui, né? Certo? Eu tenho que trazer os problemas, né? Não meus, o problema é da comunidade, certo? E tem que ser discutido o problema da comunidade. Se a comunidade for muito mais participativa, se a comunidade estiver muito mais ativa... As soluções aparecem mais rápido. As soluções aparecem mais rápido, né? Entendeu? Só que nós temos que ver tudo para o bem comum, né? Para o bem comum, certo? Nós somos filhos dessa terra, alguns não, né? Mas adotaram essa terra como mãe e a gente quer o melhor pra cidade. Eu já falei que eu sou parturense de criação, itaporanguense de coração, itaiense de provisão e palmeirense de paixão. Mas eu adoro Itaí, eu adoro Itaí. Sabe o que eu acho um soro? Então, nós somos dois palmeirenses aqui, né? Três, três. É aí, três palmeirenses. Então ficou muito mais fácil o debate aí. Sabe o que eu acho um soro? Eu acho um soro é o seguinte, eu acho o seguinte. Itaí, 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 Itaí é uma cidade, é um município que o povo... Se não for na rua dele e não for perto do umbigo dele, eu duvido, eu duvido que a população de Itaí vai saber quem são os policiais que estão em atividade delegada. Vou citar um exemplo bem claro, César. O policial que estiver em atividade delegada, ele tem que estar fardado? Eu não sei se a prefeitura oferece... Não, fardado. Não, não sei. Não identificado. Fardado. Não sei, não sei. O policial militar usa fardado. Na verdade, é. E a polícia civil usa jaleco. E o jaleco, sim. Eles têm que estar... Não sei. O que eu estou falando para você? Eu não me lembro. Eu não tenho imagem fotográfica. Não, não, eu não estou nem criticando, não. Estou dizendo que a população... Não, mas eu não tenho imagem fotográfica do projeto. A população. O problema é até constar tudo isso, né? Sim. Pela menos teria, né? Não, eu ia criticar aqui, mas não vou, não. Vamos deixar para outro momento, viu? Não consta, não. Mas o que a gente tem que entender... Eu não sei porque nós estamos conversando em atividade delegada aqui. Não, é porque nós não temos nada para falar disso. Veja bem. Veja bem. Se for criada a Guarda Municipal Itaí... O que seria uma solução? Não, mas está meio caminhandado aí, né? Sim. Sim, está sendo discutido. E você pode ver que todos os caras que têm projetos, todos os vereadores que têm projetos que vão trazer algo para o município, a bancada de apoio ao prefeito só assina, cara. Nem sei o que eu estou falando mesmo. Não, mas eu quero parabenizar dois vereadores. Dois vereadores. Na verdade, um é vereador e um é vereador, né? O Continho e a Laureane. Porque são os únicos, os únicos vereadores que, desde que eu conheço Itaí, desde que conheço Itaí, a política Itaí, são os que apresentam projetos. Ô, Silvio, você está com medo de apoiar o Luiz? Não, não, não. Não, não, não. Não, você fala para mim. Eu estou enganado? Não, se você falar para mim, a gente vai me sair. Me cite um vereador que apresentou um projeto além dos dois em Itaí. Mas vou citar um exemplo para você, bacana. Voltando agora. Eu não estou falando de rua, estou falando de projetos. Larga em mão, né? Comprar cava de 190 mil, né? Não, mas isso até eu quero. Mas é assim, é assim. Apesar do Silvio, não sei se ele vai confirmar ou não, nem cabe a mim isso. Eu sei que a Laureane entrou com um projeto que ela viu em algum lugar, das visitas que ela fez, ou de alguma maneira, a vereadora, enquanto vereadora Laureane, entrou um projeto que a Câmara pudesse prestar auxílio às mulheres vítimas de violência. Que isso é uma das coisas que a Câmara pode fazer. Sim. Desde que a mesa diretora da Câmara, hoje presidida pelo Avelino, a Cátedra direciona para o jurídico. O jurídico da Câmara de Itaí tem o doutor Wallner, que é diretor da Câmara, e jurídico. Ganha dinheiro pra caramba. E o parecer dele... Será? Não, e deve ser contra. Também não estou criticando o Vale, parabéns pra ele. Gozado, que ele estaciona os caminhões dele naquele terreno do lado da Câmara, que não serve a nada, né? Que a Câmara teria que construir, não sei o que, mas construir uma área de lazer. Mas voltemos... Não é a Câmara. É a Câmara. Não. Aquele terreno... Ele está de olho lá, é a Câmara. A caixa previdenciária. E o Wallner está guardando o terreno lá, o caminhão, pra preservar. Mas voltando a... Sabe quando a Câmara vai adotar esse projeto que beneficiaria as mulheres vítimas de violência? Nunca. Aí eu volto. Deixa com a palavra o assessor. Bom, gente. O assessor, ele não está aqui. O assessor da vereadora. Mas o assessor da vereadora não está aqui. Aqui está o cidadão, o cidadriano. Mas, como a gente está numa conversa de amigos aqui e entrou nessa... Seara. Nessa Seara, né? É assim, eu acho que o ponto maior nisso tudo é a falta de representatividade, no bom sentido, falando, em termos de números, de mulheres na política. Oh, que bacana. De mulheres, né? Essa que é a questão. Essa é a grande bandeira. Não só na política, mas que apoiem esse tipo de projeto. As mulheres que estão, né? Sim, sim. Porque é o seguinte... Você não precisa da política apoiar. Não. Você pode, como cidadã, como pessoa participativa, você pode estar... Então, mas é por isso que eu estou deixando bem claro. O cidadão, o Silvio Adriano, está aqui nessa conversa, nesse podcast, nesse bate-papo entre amigos e não o assessor, né? Mas, assim, como cidadão, eu enxergo dessa maneira. Que todo e qualquer projeto, seja da vereadora ou seja do vereador, seja do presidente da Câmara, do próprio prefeito, não importa, né? Enfim, o que importa é o resultado positivo para a sociedade, né? E nesse caso em específico, nesse caso aqui que a gente está conversando, que são projetos voltados à segurança da mulher, ao incentivo ao empreendedorismo da mulher, a segurança familiar, tudo isso aí é benefício para o município, né? Para o munícipe, para a munícipe, né? E eu acho que todas as mulheres deveriam estar engajadas nisso aí. E olha que a parcela feminina é muito grande, né? Sim. Tem que esperar por... Não, na realidade é o seguinte, né? Agora está fazendo aí o censo e tal e tudo mais. Isso vai ver que é sete para cada um. É, então, mas é... Mas os números anteriores já estavam mostrando aí que a maioria da população brasileira é feminina. É feminina, é feminina. Então, mas a participação política e tal e tudo mais... Ainda ainda é pequena. É muito pequena. É muito pequena. E a Laureane defende muito isso aí, né? Ela defende, sempre defendeu, né? A Laureane, ela já expôs, né? Problemas até pessoais. Problemas pessoais lá no passado, que já são superados, graças a Deus. Deu a volta por cima, tudo certo, né? Mas como ela sentiu isso na pele, como ela teve a infelicidade de ter vivido essas coisas, mais ainda que ela é a grande defensora dessa bandeira, dessa segurança familiar, desse apoio ao empreendedorismo feminino e tal e tudo mais. Quanto à questão de ter ou não o projeto e tal, eu acho que sim, deveria ser muito bem pensado, muito bem analisado, né? Num âmbito município mesmo, né? E até mesmo, né? Como volto só a repetir, todas as mulheres, porque essa é uma bandeira que tem que ser de todas, né? Então... Independente de classe social, né? Independente de classe social. Porque é o seguinte, eu trabalho dentro de um presidente... Muitas histórias, muitas vezes. Eu conheço muitas histórias, né? Conheço, presenciei, certo? E o índice de inclusão, sabe? Por questões, sabe? De violência doméstica, enfim... É muito grande, é muito grande. Ah, existe bastante inclusão por tráfico? Existe. Ah, por furto? Existe. Existe. Mas o índice está aumentando cada vez mais, né? E agora... Por violência doméstica. E a gente ainda está na pandemia. A gente está na pandemia. Mas no ápice da pandemia aí... Nossa! Quem não... Deve ter sido terrível aí. Não via as pessoas trancadas e tal, porque a convivência... Essa violência era grande. A convivência entre pessoas tem seus altos e baixos, tem seus altos e baixos, né? Agora, para quem já tem uma certa propensão, imagina só, você ficar... Não justifica, nada justifica. Para quem já sofria um certo... Um certo... Como é que vamos dizer assim? Uma certa cobrança, uma certa dúvida. Na pandemia, isso foi lá e foi para 100%. Né? Tipo, né? Na casa, né? O marido chegava já brigando porque faltava isso, faltava aquilo, porque desconfiava da mulher, alguma coisa. Ou vice-versa, porque tem violência dos dois lados, né? Do filho, de uma coisa ou outra. E isso na pandemia, que na hora que juntou, ninguém podia sair e explodiu igual um vulcão. Quase que, com certeza. Sim, 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 né? Luiz, Luiz. Luiz, ó. Que chifre. Eu já vi, eu sempre comento, tem o bagre, que é liso pra caramba, não é o peixe, e tem o muçum. O Silvio é o muçum e o seu muçum. E você é o bagre. O bagre. Menos liso. Menos liso, é? Então, veja bem. Deixa eu pegar umas horas, se você escapa. Viu? É assim, mais ou menos, é assim. A Câmara, a Câmara, a Câmara, a Câmara em tese, os vereadores aqui, Itaí, são nove, né? Mas não vai citar o nome de todos, que não é isso. Não, não vou, mas são nove. Então, eles teriam que ter uma visão de representar o povo, né? Representar o povo do que Itaí é, enquanto vereadores no exercício da vereança. Mas eu acho que eles representam, Pedro Paulo. Verdade. Você vai discordar comigo, mas eu acho que eles representam. Diga pra mim. O Avelino representa a fatia que votou nele, o delegado a fatia que votou nele, o Ronaldo Soma a fatia que votou nele, o Tatu a fatia que votou nele, e assim por diante. Ótimo, se você somar os nove votos, os nove vereadores, quantos votos? Não, mas tudo bem. Mas eles representam aquela fatia que votou nele. Mas quantos votos? Não, isso aí quer representar o município, né? Não, mas eles representam. Aquela parcela de fatia que votou nele, aquelas pessoas que eles podem procurar novamente. Verdade. É assim que funciona. É. É por isso que eu votei, eu votei na tecla aqui, né? Poucos, poucos, né? Veio num geral, né? Veio num geral, veio a sociedade no geral, a comunidade num todo, ou uma parcela enorme da comunidade. A maioria vê, representa os seus leitores. Vou citar um exemplo pra você. Um exemplo. São nove vereadores. Pode ganhar nada, Maria. Nove vereadores. Existe numa organização financeira do Estado, verbas carimbadas que falam. Ela vem e só pode ser gasta naquilo. Se é só gasta naquilo, aquela atividade tem que ser exercida. Sim. Em frente, pra quem não conhece Itaí, na região central de Itaí, tem a loja Líder. Propaganda, garbito. Cara, cara, cara. E... Vou mandar nota amanhã. Viu? E na frente tem onde era... Onde tem um prédio da prefeitura que foi reformado. Ali era pra ser um albergue, é isso? Albergue. É albergue. Tá funcionando. Eu vi uma cortina. Eu não sei. É albergue lá, Silvio? Não sei dizer. Sinceramente, eu também não sei dizer. Se você ligar agora, agora, a gente dividir três vereadores e o Silvio não pode ligar pra Lauriana, você vai ligar pra três, você pra três, eu pra três. E sabe pra que que serve de lá? Não, posso te garantir. Às vezes sabem. Sabem? Às vezes sabem. Ah, que bacana. Não, às vezes sabem. Nós sabemos, nós três? Eu não sei. Eu também não. Eu sabia que seria para albergue. Isso aí, o Passilá tem cortina. É, tanto é. Tanto é que foi anunciado recentemente que nós não tínhamos mais moradores de rua. Não, porque eu achei um dos maiores absurdos que eu já vi de todos os tempos. Não tínhamos mais moradores de rua. Tem muitos moradores de rua. Não, porque eles estavam já... Não tinha mais. Ou direcionados às famílias ou estavam estabelecidos em algum local. Até achei que seria lá. Mas não sei se essa é a realidade do município ou não. É a verdade. Uma das coisas que a gente não deve fazer é desprezar o ser humano. De nunca. Eu liguei para vários vereadores, mas sempre eu ligo para um. Eu encontrei vários moradores de rua e eu ligo. Puxa saco. Não, porque eu sei que ele vai ligar, né? Ele vai ligar. E eu fico sentado esperando. Nunca foram. Então, eu sou contra a propaganda enganosa. Ah, vamos convidar o secretário que fez isso, né? Falar com nós aqui. Mas não é isso a pergunta. A pergunta para vocês dois é bem mais lá na frente. Bem mais ampla. Bem mais ampla. Silvio, viu? Vocês falaram... Ué, o Silvio está aqui. Outra coisa. É paga, né, meu? Moçom. Não, não é. E outra coisa que mais vai ser interessante. Eu bebo o serviço, mas hoje eu vou recusar, porque... Não, a gente está bagajado. Eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo, então. E eu sou instrutor de trânsito. Então, eu tenho que cumprir isso aí. E sentador de trânsito credenciado pelo DETRAN. Ah, tem que cumprir isso aí. Muito mais ainda, né? Não pode ter múltiplo. Não, eu também não estou me entendendo. Eu estou dirigindo a conversa. Mas independente disso, em primeiro lugar, nós temos que estar atentos que é o seguinte. É uma infração de trânsito. E grave. Grave. Gravíssima. Isso é uma gravíssima. É, com... Recolha do veículo, exame de... E assim, com índice de aumento ativo e tal, tudo mais. Mas, independente dessa questão, independente dessa questão de valor de multa, que isso, graças a Deus, a gente ainda se vira, a gente trabalha. Se merecida for, vamos lá. A gente ainda consegue ir lá e pagar essa multa. A dor é machucar alguém, pegar alguém e tirar a vida de algum lugar. O duro é isso. E eu posso dizer porque eu fui vítima de acidente de trânsito por imprudência de terceiros. Nossa senhora. Acho que você não tem conhecimento disso. Voltando de uma transferência de preso lá para a região de Ribeirão Preto, lá em Araraquara, sofri um acidente com a viatura. Eu não estava dirigindo, eu estava no meio, nós estávamos em três agentes. E eu fiquei preso ali nas ferragens, fui tirado por terceiros, enfim, tal, tudo mais. Fratura de fêmur, tem uma prótese implantada por dentro do fêmur, enfim. Fiquei 11 dias internado, emboli e tal. Minha irmã estava do meu lado. Olha que bacana. Minha irmã saiu daqui de Itaí e foi estar lá e não abriu mão de passar aquele final de semana do meu lado. Graças a Deus, a profissional de saúde, minha irmã, estava do meu lado. Porque foi ela que percebeu que eu estava tendo embolia. Nossa senhora que linda. E chamou o antonista ali, enfim, daí eles vieram e viram que realmente estava sendo uma complicação. Daí o tratamento foi outro, né? Mas assim, porque eu pessoalmente, né? Para mim estava tudo normal. Eu estava sentindo aquela falta de ar, mas eu achei que era por causa do calor demais de Araraquara. Porque o acidente foi Araraquara, né? Muito quente. E eu já tinha desacostumado, né? Porque eu já fazia três anos que eu tinha mudado de lá da região para cá. Já tinha reacostumado com o frio. Eu disse, não, é o calor demais que está deixando eu ofegante. Ela falou, não, de jeito nenhum. Já foi, já fez aquele primeiro... Fez o primeiro movimento. E já foi chamar a equipe lá. E graças a Deus, eles de pronto, sabe? Fui muito bem cuidado lá em Araraquara. Tem que rezar a Deus por toda a equipe lá e por todos que me auxiliaram. Mas minha irmã estava ali, ao lado, na cadeira ao lado ali. E percebeu isso aí. Então, essa questão, começou essa conversa mais séria, em cima de uma brincadeira, mas que é muito séria. Até mesmo porque o Brasil é o quinto no mundo em número de mortes de trânsito. É o quinto no mundo. É o quinto. E não consegue, não abaixa essa posição capaz de chegar em primeiro. A legislação vai cada vez ficando mais dura, mais dura, mas as pessoas, porque se não houver essa consciência, a responsabilidade, acaba não dando certo. É aquilo que nós discutimos esses dias atrás, que eu falei para ele, que esse mundo está muito intolerante. Ao mesmo tempo que está intolerante, principalmente os jovens, essas pessoas que estão iniciando a habilitação, a lição na vida, eles têm muita gana de mostrar algo mais. Não só isso, mas pessoas mais de idade também. A velocidade, ela empolga, é bonito, gostoso, e às vezes acontece a irresponsabilidade. Nós temos um bairro aqui com nomes de vítimas de ocidente. Temos, temos, temos. E de trânsito, fora outro. É sentimento, é tragédia. E nem compensa. Não, não, não. Nem é muito, não é bom ser lembrado. Que Deus tenha todos que estiverem envolvidos no nosso município, né? E assim, essa é a questão, né? Então, você tem que ter isso em primeiro lugar, né? A questão da segurança, a segurança em primeiro lugar. Mas vocês dois são muito bragos, vocês são muito bragos. Pelo amor de Deus, estou chateado. Nós estamos com quase uma hora de podcast e para não cansar o nosso ouvinte, nós vamos terminar assim. Pedro Paulo, sua expectativa para a festa de São Taduário? Não vou nem falar. Já disse antes, espero que o povo entenda. Olha, vou contar uma história para vocês dois bem rapidinho. Eu fui comprar caldo, né? Sábado. De caldo. Mandioca, legumes, né? Na barraca do padre, sem nenhuma manis. Por que você passa, senhor? Eu tinha que ter vindo na barraca do padre com caldo. Eu não sei o que com manisinho, velho. Mas não sei porquê, realmente, coitado. Pode ser cidadão itainense. Só porque eu falei que ele ia abrir na barraca. É cidadão itainense. Mas 90% das pessoas que estavam colaborando, trabalhando, estavam em máscara. Maravilha, maravilha. Mas o resto do pessoal não estava, não. Ah, mas isso aí é comum, é comum. O que está dando impressão para mim, cara, é que o pessoal acha que... Eu vou tornar a citar um exemplo aqui. Um exemplo. Eu citei recentemente que... Eu tenho muita amizade com um cara que eu considero que está aí, além de intelectual, um dos caras que mais conhecem o Bíblia. E está aí. Conhece muito, estuda muito, lê muito. E mais velho do que eu. E ele pegou Covid. E ele pegou Covid agora. Teve todas... Não sei como é que é, né? E ele dizia que... Secreção no nariz e tal. Falou. Os sintomas, né? Só que ele estava de frente para mim. Tinha saído da quarentena. Próximo à igreja católica, lá, matriz. E falando do Covid. Se fosse em março ou até junho de 2020, aconteceria essa conversa? Porque ele é mais velho do que eu. Gordo. Então, eu acho que a população, acho que o tal estágio de medicação para a Covid, a contaminação, supre, não vai internado, né? Vai ser amena a coisa. Mas eu fui na audiência pública da saúde. E uma das reclamações, não é reclamações, né? Dos pontos. Um dos pontos que foi levantado pelo pessoal da saúde municipal que estava lá é a ausência das crianças de cinco anos em um dia, até nove anos, para vacinação a primeira e aqueles que vacinam a primeira e a segunda. E eu soube recentemente de um caso mais grave ainda. Que os pais falam, não, a minha igreja não permite. Não Deus. É citado textualmente. Na vida. E nós não vamos. E nossos filhos também não. Recentemente, que é essa semana, nós estamos que dia? Hoje é dia sete. Então, se você, se a Secretaria de Saúde não mentir, e ela não mente, porque tem como a gente ir no Estado, na informação do Estado, na Secretaria de Saúde do Estado, a Covid está chegando nas escolas municipais. Então, a população na festa, cara, a população entende isso. Ah, mas hoje existe a medicação, a Covid, e eu vou... Ah, nós conversamos recentemente, não é, nós dois, que a pessoa que falou ficou não sei quantos dias afastada. Mas todo dia aparece aí, morreram tantos. Era 20, já está 56 no nível nacional, e vai aumentar. Cara, não há quem vai controlar essa turma na festa, nem essa chuva que nós estamos vendo aqui, vai. É tradicional, cara. Mas eu sustei sábado. Não tinha ninguém. Fala sério. E eu passei por bobo, porque... Eu saí de casa com a máscara. E ninguém me tirou na cabeça, os caras falaram, rapaz, lá, o cara está velho mesmo, né? Vai querer assaltar alguns. Ô, caralho. Ah, meu irmão. Aí eu faço uma pergunta para você. Nós três deixaremos de ir na festa? De estar aí? Você não mora aqui, né, senhor? Não, hoje eu moro em Abaré. Então. Hoje eu moro em Abaré. É tradicional, sabe? Sim, sim, é tradicional. E eu sou nascido e daí, né, você fazendo sua explanação aí, me remeteu ao saudosismo, né? Estou velho já mesmo, né? Porque quando você começa a ser saudosista é porque a idade já bateu ali na porta. Já enxou. Não, já, né? Então, e eu estou lembrando lá atrás, né, a época que vinha lá do sítio dos meus avós, lá no bairro da Lagoa, indo para Londra, enfim, a gente vinha aqui para a cidade e para a festa. Nossa, era... Ah, no orro. Não, era aquela ansiedade, né? Nossa, meio que chegou a festa, né? Podia ficar mais tarde, né? Isso, 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 né? Então, não adianta, é tradicional a festa, né? É histórica, né? Histórica. É a marca de Itaí, né? Assim como o marolo, né? É a nossa fruta mãe, né? Nossa fruta mãe. A festa de Santo Antônio, né? Então, é a fruta símbolo, né? A festa de Santo Antônio também é. Então, não adianta, né? Quem que não quer, né? Quem que não está com o dinheirinho reservadinho lá, vai comprar um pacotinho pelo menos lá com dez meias, né? Entendeu? Uma para cada mês do ano aí, né? Aí, dois meses, você anda com ela furada mesmo, né? Mas é isso, né? Não tem como. Mas o que você falou é, sabe? É preocupante. Porque a gente sabe que o índice de contaminação está muito grande, né? E está muito grande. E é no país todo, né? Não é Itaí. Não é Itaí. Ninguém está falando só Itaí. Não, não, não. De jeito nenhum. Então, o que a gente não pode esquecer é que a pandemia não acabou. É só se cuidar, né, cara? Não, então usa máscara. Usa máscara. Chega na casa, faz higiene, né? Então, e assim, parabéns, né? Realmente, você falou, todos que estavam trabalhando, estavam servindo, estavam preocupados. Estavam preocupados. Todos, sem exceção. E assim, eu ajudei. Não culpe o padre. Não, não. De jeito, né? De jeito nenhum. Porque com certeza, com certeza a coordenação, o padre e tal, tudo mais lá, estou falando aqui de fora, né? Com certeza, orientou todo mundo e todo mundo que está lá tem essa consciência também. São pessoas do bem, né? É, consciência. São voluntários lá, né? Sim, com certeza. Ninguém quer se contaminar. Ninguém quer. E ninguém quer contaminar ninguém. Eu tenho isso comigo, amigo. Ninguém quer se contaminar e nem quer contaminar. Mas só se prevenir. Só despedida pelo Paulo. Dá um tchau aí. Tchau pra todo mundo aí. Silvio, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Uma das inteligências de Itaí, cara. É? Vai por mim. Família toda. Você é, você é, você é, você é, você é, os irmãos, irmão, irmã, família toda. Silvio, obrigado por tudo, obrigado pela participação. Você nos deixou muito contente. Foi, o papo foi super legal. O tempo é curto, né? É, uma hora, pô. Pô, você quer estar pensando que eu sou o quê? 24 horas por dia? Obrigado, obrigado, senhor. Obrigado mesmo, de coração. Não, eu que agradeço. Obrigado, né? E, assim, espero, espero que tenha sido bom, né? Pra mim foi muito bom, né? Porque estar aqui com vocês dois, como eu disse no começo, né? Admiro demais o trabalho, tudo que o Pedro Paulo escreve. Admiro seu trabalho também. E esse projeto novo de vocês, eu sei que o papo entre amigos, né? Se estende, né? O tempo do podcast é curto, né? Mas o papo entre amigos se estende. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? E você deve ter contribuído um pouquinho. Sabe qual é o projeto nosso aqui, cara? É. Nós vamos fazer um podcast com cerveja, né? Ó, viu? Com homagem. Ah, tá. Se não for churrasquinho ali no fundo, vai ser aquela porçãozinha, rapaz. Vai causar muita... Tudo por conta do Pedro Paulo. Não, mas daí é o seguinte, daí... Você que pegou... Mas se eu estiver inserido nesse projeto novo aí, num convite que seja, aí vai ser diferente. Aí eu venho pra pernoitar. Ah, combinado. Já mais eu vou... Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do podcast de hoje. Foi um prazer enorme receber o Silvio. Pessoa do bem. Pedro Paulo, como sempre, meu parceiro, né? A gente sempre bate um papo legal aqui. Tento lembrar pra vocês. Não a opinião, não o certo ou o errado, mas simplesmente o nosso bate-papo. Aquilo que achamos, com muita sátira, com muita gozação. Às vezes até somos... Ultrapassamos o nosso limite, mas somos sempre de bom coração. Vocês estão convidados a participar com a gente. Só se convidar, ligue pro meu WhatsApp. 997012903. Você tá convidado também. Se quiser criticar, fique à vontade. Se quiser elogiar, por favor, agradeço. Um beijo, um abraço no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa peça, Santo Antônio. Compra em meia, compra em cueca, que eu sei que no final do ano vai estar tudo rasgado. Tchau. 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 Tchau.